Agora a gente vai fazer o pacote do terror dos presentes, que é embalar a garrafa. E pra embalar eu vou usar a sobra de um papel que ou veio num presente ou que sobrou de alguma coisa que a gente usar, não usou, ele tá até meio amassadinho, não tem problema. Vou usar um papel laminado, aqui no caso é um saquinho que eu vou desmontar, um saquinho laminado cobre pra dar um pouquinho de cor, uma fita que combina com papel, mais ou menos um metro também, algumas bolinhas de isopor e durex pra prender tudo no lugar. Aí vou usar também um fitilhozinho fininho dourado pra amarrar os enfeitinhos que eu vou fazer pro pacote. Então a primeira coisa vai ser abrir esse saquinho que eu tenho aqui. Metade dele eu acho que vai dar pra eu fazer o pacote. Aí a gente vai cortar um pedaço um pouco maior do papel de seda pra gente também fazer o pacote. Mas é que se a gente deixar o papel de seda muito esticadinho, ele fica com cara de pouco. Então a gente tem que franzir um pouco o papel que aí ele dá um efeito mais legal. Então aí a gente dá umas dobradas mesmo no papel de seda, pra ele ficar mais ou menos do mesmo tamanho desse outro papel aqui. A gente só marca essa parte de baixo, tá? A parte que vai ficar na garrafa. A parte de cima a gente deixa solta, que é pra dar um volume maior. E aí a gente coloca os dois papéis junto. Deixa uma folga assim de uns três centímetros mais ou menos. Aí a gente põe a garrafa em cima. Enrola. E aí a gente prende aqui com um pedacinho de durex. Corta o excesso. Aí aqui embaixo é meio bololô mesmo. Não tem jeito de ficar uma coisa muito, muito legal. A gente prende com um pedacinho de durex também. Aí a gente dá uma apertadinha aqui, pra não ficar assombando muito. A gente prende. E aí a gente põe mais um pedacinho de durex aqui pra prender. Agora a gente deixa de lado e a gente vai fazer os enfeites pra colocar no pacote, pra não perder essa cara de pacote comum de garrafa. Eu vou encapar as bolinhas. Aí o tamanho da bolinha, o material, porque eu tinha essas de isopor. Mas se vocês tiverem uma bolinha de outro material ou outro formato de coisa, pode ser uma caixinha de fósforo, pode ser um... Alguma sobra que tem em casa, eu acho que ninguém precisa comprar uma coisa pra fazer o pacote. Então dá pra usar. Vou cortar mais ou menos no tamanho. Aí eu vou só fazer uma trouxinha com esse pacote no meio, tá? Eu tenho... No caso aqui eu peguei um... Pode ser dourado, pode ser cobre, pode ser a cor que for. Feitos os três enfeites que eu vou colocar no pacote, eu venho com a fita. Vejo uma composição que eu acho legal dessas bolinhas que eu fiz agora. Amarro as bolinhas no pacote. E aí eu dou um laço. Pronto. Aí a gente tem um pacote diferente pra uma garrafa. Pronto. 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 Pronto.